Boa noite, tudo bem com vocês? Rapaz, que dia foi hoje? Muito corrido Tô resolvendo muitos problemas pessoais Correndo atrás Me cuidar cada vez mais Hoje fui cuidar do vovô lá em Ribeirão Preto Depois a gente foi lá no Minote Pegar umas cachaças E no meio disso tudo Já tá cedo ainda Não tomou banho ainda, vó? Não, não tomou e nem vai tomar Já jantou? Tem que tomar banho, vó Eu já tentei Eu sei, qualquer dia eu tomo Então, pessoal, e no meio disso tudo Hoje, hoje à tarde O que aconteceu? Era por volta do almoço Veio uma viatura da delegacia civil Da polícia civil aqui na vó Esse almoço Porque lá em casa foi uma viatura Aí Eles levaram uma intimação Pra mim, pro vô e pra vós Prestarem esclarecimentos amanhã Na delegacia A gente não teve tempo de trazer esse assunto pra vocês Tudo que a gente faz aqui A gente traz aqui pra vocês Então isso a gente também não iria esconder De nenhuma forma Sobre esse assunto Isso deixou o vô um pouco preocupado A vó um pouco preocupado No entanto O que aconteceu? Recentemente Aqui na vó Veio um policial Conversou, bateu um papo Com a vó Com o vô Falou do sucesso Parabenizou tudo E por fim E por fim perguntou O Caio Força vocês a fazer vídeo? O Caio fica Desgastando o senhor E tal, tal Eles Não, jeito nenhum Claro que não E explicou tudo Então Isso Isso soou um pouco Meio assim Pô Né O que que tá acontecendo Né Esses dias No entanto Hoje chegou a intimação Pra Do que ocorreu Aqui Né Pra Pra tá fazendo Essa Esse questionamento Pessoal Isso Primeira coisa que eu quero falar pra vocês Isso não é culpa da polícia Olha Elsa A polícia Uma tonelada Quase Quase uma tonelada De maconha A gente já tá falando Um assunto aqui Meio complicado Ele já vem Olha Elsa Vou tá vendo Uma apreensão Que foi feita ali Então É o seguinte Isso não é Essa questão não é culpa Da polícia De nenhum A gente não tem que ficar bravo Ah a polícia é isso Não Eles tão fazendo O trabalho deles E né Eles tem que fazer o trabalho deles Isso daí vem de outros lugares Vem de cima Ó Tem que fazer isso aí Tá acontecendo isso em Rincão Vai lá averiguar Enfim E tá sendo feito o trabalho deles E a gente super entende e respeita Estamos aqui Dispostos 100% A prestar Todo tipo de esclarecimento Sobre tudo que a gente faz Sobre o nosso trabalho A gente tem um trabalho Que é É sensacional É maravilhoso Todos veem isso Pô Recebemos aqui Uma bênção apostólica De Roma Direto do Vaticano Sabe Muitas pessoas do bem Muitas pessoas famosas Fazem parte do nosso trabalho Acompanham O nosso trabalho Sabe Então Vocês vêem né O dia a dia A luta que é Eu não escondo nada Eu mostro Eu mostro O dia do vô O dia tá bom O dia tá ruim O dia da vô Tá bom O dia do vô Tá ruim Tá ruim Tá bom Tá ruim Tá bom Eu mostro Sabe por quê? Porque fica de exemplo Para as outras pessoas Que tem idosos em casa Para não desistir dos seus idosos Para não deixar de lado E mesmo naqueles dias que o vô fala Eu não tô bom Caio Eu não tô bom Eu tô ali Mais vô Mais isso Mais aquilo Pra motivar ele Sabe Pra tá junto Pra tá dando um apoio Pra mostrar pra ele Que ele não tá sozinho Que a vó não tá sozinha Que a gente tá aqui do lado Que a gente tá aqui Pronto pra brincar Pra conversar Pra animar os dois Uia Ô Que que é isso meu? Posso dar uma sobra? É isso que vai ser conversado lá amanhã Pô Caio Você não deixa Mas nem seu vô Dar um assopro sossegado Você tá filmando O véio assoprando A vó fala Olha Não posso mais nem mijar Mais nem cagar Que o Caio tá me firmando Aqui no banheiro É sobre isso Que vai ser falado Ainda não conseguiu não Ainda não conseguiu hein vó Não Mas tudo isso Eles falam Eu acredito Que seja numa brincadeira Porque se não for Amanhã Eu já falei pros dois Falem a verdade Falem tudo Falem o que vocês pensam Sobre isso Sabe Você conhece bem Ribeirão também né É Eu não entendo O que você tá fazendo Olha Você não se perde De jeito nenhum né Não me perda Então gente Aí a gente recebeu né Pra ir prestar esclarecimentos Mas a gente nem sabe Se é sobre isso A gente tá meio que né Pô Pelo que aconteceu anteriormente Pelo fato De um outro policial Vir de fazer essa pergunta Aqui pro vô e pra vó A gente concluiu Que pode ser isso Mas a gente não sabe O que pode acontecer O que tá acontecendo com a gente Enfim Graças a Deus A gente tem muitas pessoas boas Envolvidas com a gente Muitas pessoas que podem nos ajudar Nos resguardar Sabe Tem muitas pessoas boas Eu Graças a Deus Já conversei com algumas delas Expliquei o que tá acontecendo E eles estão junto com a gente Eles estão junto com a gente Falando Não vai lá Caio Presta os esclarecimentos Tenta entender o que tá acontecendo Se eu tiver fazendo algo de errado Eu vou parar de fazer algo de errado Eu não tô aqui pra fazer algo de errado Eu não tô aqui pra ser melhor que alguém Eu não sou melhor que ninguém Eu sou um ser humano também E se eu tiver errando E se eu tiver maltratando meu vô Se eu tiver maltratando minha avó Eu já tinha corrido atrás do C Mas então Mas eu se eu tiver Eu desligo as câmeras Eu sento o reio na avó Sento o reio no vô E aí? Dá pra nascer o netinho Que vai fazer isso comigo Ó Vocês estão vendo Quem apanha aqui sou eu Quem apanha aqui é eu e o Vuaneso Nós apanha aqui muito Mas enfim A gente tem que Eu não tiro a razão De quem fez isso Não é uma pessoa de má coração Muito pelo contrário É uma pessoa que se preocupa Com a avó e com o vô Caiu E tá achando que eu posso Tá fazendo alguma maldade com eles Tem muito compromisso amanhã? Não, vô Pode falar Hã? Não, não tenho não Pode falar Pode falar? Pode, meu amor Depois você Você vai lá No supermercado Hum? Compro uma caixinha de cerveja Compro sim, vô Pode deixar Pode deixar Eu vou te pedir Por favor A sua avó Viu lá Aquilo lá Não é vinho Que veio É suco de uva Então É uma caixa de vinho E uma caixa de suco de uva Ah é? Isso E você comprou, né? Não Ele ganhou Ganhou Você falou Você falou que ele comprou É porque a gente Às vezes tem que falar Uma coisa Mas nem a outra Ganhei Ah, ganhou do homem É isso Ele deu pro senhor Muito bem Então E você não Não Deixa um pouco Pra você tomar aí Ó Pra você ficar tomando aí Hum E leva uma tantada Pra sua casa, né? Tudo bem, vô Fique em paz É Você gostou da viagem hoje? Eu gostei Com você É fora de brincadeira Você dizia bem Não é caro No aparelhos auditivos Então, mas Ele disse que vocês foram Em outra casa Só isso Só esses dois Aí você recebeu Um telefonema Que era pra ir lá No minote Não, não Só isso Ovô E sobre a sua audição Você tá feliz? Melhorou bem O aparelho, viu? Você tá feliz? Fui Se a pessoa A pessoa A pessoa tem Uma idade já Aí ela Pôs um aparelho E não E não deu certo Não se acostumou Não foi bem Você indica Ela desistir Ou ela conhecer Outros aparelhos Até que ela consiga Ter uma qualidade de vida O que você indica Pra essas pessoas? Não, eu não sei O que você falou Até agora Vixe Maria Fala direitinho Ó Se a pessoa Tem uma certa idade avançada E ela faz Tem bastante o que? Uma idade avançada Já é velha Já E tem surdez Aí ela vai por um aparelho Ela não se dá bem Não gostou Eu sei O que você acha? Que ela deve desistir De continuar tentando Ou ela pode continuar tentando Porque uma hora dá certo Pode continuar tratando Sabe por quê? Por quê? Conta Porque pra uns Funciona bem O tratamento E pra outros não Entendi E aí tem que procurar O melhor tratamento Procurar De 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 acertar E esse seu aparelho Pra você Foi bom? Pra mim foi ótimo Não bom Hoje você falou Pra doutora Que você ganhou Trinta anos de vida Ô É Trinta anos Mudou a sua vida Hã? Mudou a sua vida Mudou E as Isso tudo de graça Né vô? Isso tudo de graça Ainda por cima Né? De graça Tudo de graça Então Como é que? Não foi com o empresário Que deu isso? O aparelho auditivo Não Agora As duas cirurgias No coração Que você ganhou Foi um empresário Que através dos vídeos Falou Vamos salvar A vida do vovô Anésio E salvou A vida do vovô Anésio Você ficou feliz também? Então Mas E quem que Que tratou do meu ouvido? O pessoal da Cado Aparelhos auditivos Lá de Ribeirão Preto O pessoal da Cado Que do atacado? Da Cado 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 Isso É a dona lá Isso É aquela japonesa Isso Isso mesmo Ela que deu? Ela que deu É? Mas isso foi o ano passado É Mas pode passar 50 anos Se foi ela que deu Foi ela que deu Mas você esqueceu Eu já te falei Muitas vezes isso Você esqueceu já É Hoje mesmo Você falou pra ela Que um pessoal de Ribeirão Deu o aparelho pra você E era ela mesmo? Não Mas eu falei assim Não Não falei assim não Como é que você falou? Eu falei assim ó Quando eu saí do hospital Que eu cheguei Arrancando Ali um dia Dois dias Teve que vir aqui Pra Ribeirão Porque já tinham me dado O aparelho Pra mim Trocar É Aí a vó Foi nós Foi nós É Eu sei E eu não sabia Que era ela Ovô Você tá feliz? Vixe Conquistou o mundo Vovô Anésio E vovô Elza Conquistou o mundo Isso tudo Pelo talento Da honestidade Do carinho Do amor Que você é A vó Elza Dedicação da vó Elza Essa família aqui Tá levando alegria Pro mundo hein Pra muita gente Pra muita gente né É isso Olha Você não viu como Fica contente Com a gente Que o senhor Fez as músicas Lá pra elas É Porque elas não sabiam Que jeito que era O senhor fez É Eu ensinei É isso mesmo Então Lindo 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 E elas ficam Tudo contente Olha Você que nem O senhor fez Tem músico Que não sabe Fazer não Não sabe né É O importante Vô É que você A vó Graças a Deus Estão bem Estão felizes E logo logo Vai ganhar um carro Você gostou Desse carro Você gostou Desse carro Ou não Não O bicho é macio O bicho é bom É bom né Um carro desse aí Pra nós Não serve Não serve né Não tem condição Não Que que é isso Não dá É Ainda não dá Ainda Tá bom Ainda Mas não põe Que nunca vai dar Porque aí também Não pode falar assim É assim Ainda não dá Mas na hora que der A gente vai ter sim Tá bom Eu vou deixar um Na sua garagem Bonitão E eu vou escrever assim Vovô Anésio nele Ainda assim Então Você falou pras moças lá Que você Você comprou o aparelho Ou o carro né Não Não é Como que as já Tudo me falaram Que elas estão vendo Nos vídeos Elas estão vendo Nos vídeos Que Que trocou o carro Que a gente tá andando Com esse carrão aí É Mas elas sabem Que é só por alguns dias Só Elas sabem Terça-feira A gente já devolve Já Terça-feira A gente já devolve E a gente volta Com o nosso carrinho Muito bem Tá bom Mas foi Está sendo Está sendo Uma experiência Muito boa né A gente só tem que agradecer O pessoal Que disponibilizou Pra gente Essa Essa experiência Bem legal né Agradecer o pessoal Da Volkswagen Da AP Olha que nem Esse minote aí né Esse minote também Você viu Quanta coisa Você pediu pra nós Pois é Pois é Muita coisa Então você não comprou Ovo O carro Não Não Ah não O vinho Hoje Que muitas Muitas pessoas Do Brasil Procuraram ele Pra comprar vinho Do vovô Anésio Se Deus quiser Se Deus quiser A gente vai ter o retorno Também Do pessoal Da Da concessionária Falando Falando que Muitas pessoas Comprou um Volkswagen Por conta De ter assistido Os vídeos Do vovô Anésio Isso não é bom A gente ajudar As pessoas E aqui A gente sempre É sincero Com tudo Que a gente Fala A gente não Precisa ficar Inventando Nada Principalmente Que a gente Não ganha Nada com isso Tudo que a gente Faz é de bom Coração Então que Deus Abençoe Essas pessoas Né Mas natural Se não Faz as coisas Com mal intenção Exatamente Faz as coisas Só com Boas intenções Você não Viu o dono Da predileta Falando O dono Da predileta Falando Que tem gente Do mundo Todo procurando A predileta Por conta Do vovô Anésio O vovô Da predileta Você viu Que legal Como é que Essas coisas Deus Tá aqui Com a gente Isso que importa Vai vir Novos desafios Muitos desafios E a gente Tá junto Tá junto Se Deus quiser Amém Ó Eu vou ir Que eu tenho curso Daqui a pouco É Tá bom Pessoal Deixa eu ir lá Que eu tenho curso Daqui a pouco Fiquem com Deus Pessoal E sobre isso Que tá acontecendo Pessoal Fiquem em paz Tá tudo bem Viu Acabou Tá bom Pode deixar Tá bom Sobre tudo isso Que tá acontecendo Pessoal Deus abençoe E vai ficar tudo bem Viu Amém